Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje o programa é todo dedicado à música. Ao vivo, a cantora Carmen Corrêa apresenta o repertório do show Daqui, interpretações de uma nova música brasileira. Tem o comentário do jornalista Paulo Moreira, da rádio FM Cultura, e o músico e produtor Lucas Rank fala sobre o Dia Mundial do Rock, comemorado no domingo, dia 13 de julho. Oi, Lucas. Oi, Paulo. Tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui. Lucas, em especial, a gente quer falar sobre a cena gaúcha, sobre o rock gaúcho. Como é que você vê, então, que esse movimento... Como é que está a cena aqui do Rio Grande do Sul hoje? Esse movimento de rock gaúcho, acho que é um movimento muito importante para a música do Rio Grande do Sul, né? Que pega esse lado pop, rock, assim, que vem desde o final dos anos 70 e explodiu nos anos 80, lançando uma série de bandas que consolidou esse termo rock gaúcho, que a gente usa até hoje, e galeras fora do Rio Grande do Sul também, de São Paulo, enfim, do resto do Brasil, usam esse termo, falando das bandas aqui. E é muito legal. E eu acho que cada vez mais novas bandas surgem, a gente recria esse cenário, a gente continua tendo nossos ídolos e ícones que fizeram todo esse trabalho e consolidaram essa cena e cada vez está surgindo mais. Está bem legal, assim, todo um conceito, enfim. Lucas, a tua produtora Marquise representa bandas novas e bandas já estabelecidas no mercado. Dá para dizer, tu convivendo com esses dois extremos, que existe uma cara de rock gaúcho? Olha, a gente na Marquise procura trabalhar, que nem eu te comentei antes, a gente trabalha com artistas consagrados da cena e novas bandas para sempre fomentar, lançar novos artistas, reciclar o público. E a cara do rock gaúcho, cara, é uma coisa bem... A gente tem uma peculiaridade de timbres, de cores, de sonoridade, que é a única aqui do Rio Grande do Sul, desde letras, de composições, usando um dialeto nosso, diferente do resto do Brasil. A gente, eu acho que é muito mais purista aqui. E isso eu acho que é um diferencial que faz a nossa cena. A gente é muito influenciado, eu acho, pelo rock inglês e pelo blues americano, assim, e sendo bem purista. E tendo matemática de letras até regionais, assim, com inspirações no cotidiano do Rio Grande do Sul. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. A gente já está vendo imagens de um... Digamos assim, de um documentário que vocês da Marquise fizeram, com nomes do rock gaúcho, que fala um pouco sobre esta cena. Lucas, você é da banda Identidade, né? E a gente está aqui tentando mapear essa identidade, né? Sim, sim. E tem alguma coisa que diferencia, você acha, a cena aqui do Rio Grande do Sul, do resto da cena do país? Eu acho que assim, eu acho que... Uma das coisas que diferencia, além desse sotaque que só aqui tem, eu acho também é o público. A gente tem uma coisa da música daqui que as pessoas, principalmente do interior, valorizam muito. As pessoas daqui gostam muito do rock gaúcho, o pessoal do interior é muito fã. Eu, por exemplo, vim do interior, a minha banda foi formada na cidade de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, e a gente veio morar em Porto Alegre em 2000. E a gente era fã de todas essas bandas dos anos 80, 90. E a gente nota isso, que o público é um público muito fiel e gosta muito e faz as bandas terem uma agenda. Toda a casa do Rio Grande do Sul, hoje em dia, tem um bar, um pub de 200, 300 pessoas, onde só toca bandas de rock. Então, e no resto do Brasil, a gente já viajou bastante com a identidade, assim. E tu nota que, geralmente, as capitais dos estados que têm uma casa, e, geralmente, o interior não tem muito. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças, assim. A gente até está ouvindo, em BG, uma das faixas desse CD aqui, da banda vulgar, que é uma das bandas que vocês representam, né, Lucas? Sim. E essa também é uma banda que vem do interior. Isso, a banda vulgar é uma banda nova, uma banda que tem... formado por garotos que vai de 15 a 21 anos. Eles são da cidade de Estrela. Esse é o primeiro trabalho deles. E pra tu ver como essa reciclagem do rock gaúcho, eles são fãs de bandas daqui, tem uma banda no interior e estão trabalhando sério. Tem uma produtora, já lançaram um disco, foi produzido pelo Diego, da Vera Louca. Então, está bem bacana. Esse que é um legal, assim, na Marquise, que a gente sempre está procurando lançar novas bandas de qualidade, sempre primando por isso, por uma boa qualidade de rock, assim. Dá pra dizer que o mercado do Rio Grande do Sul comporta essa quantidade de bandas? Esse mercado, não só de Porto Alegre, mas do interior do estado, pode sustentar essa cena toda? Eu acredito que sim. Eu acredito que... Eu sempre falo uma coisa pras bandas, que não existe concorrência entre uma banda ou outra. Porque a pessoa que gosta de música legal, de pop, de rock, ela vai gostar da minha banda, ela vai gostar da tua e da tua. Claro que ela vai ter o seu artista preferido, mas ela não vai deixar de consumir o outro trabalho. E aí, de tu, seu artista preferido, uma pessoa vai dar a tua composição, de tu acertar uma música. Mas eu acho que tem mercado pra todo mundo, assim. Outro CD que vocês também estão apresentando é de Jaumas, né? Dos Pocos aos Cabarés. É, essa banda é uma banda bem legal. Essa banda, inclusive, é uma... Eles vieram de Caçapava do Sul e estão morando agora em Porto Alegre, já faz uns dois, três anos. É o primeiro trabalho deles também. E eles são bem... É uma banda bem ligada ao Rock Gaúcho. Eles têm bem essa influência de Cascaveletes, de TNT, Garotos da Rua, Replicantes, de toda essa geração, assim. Essa aí, né? É, essa aí que estão ouvindo. É uma banda muito legal e que vive o rock'n'roll extremo, assim. É uma banda bem bacana que a gente fica bem feliz em trabalhar, assim. Shows. Programação pra essa semana aí que comemora o Dia do Rock. A gente tem amanhã um evento que é uma... do Estudo Estadual de Música do IEM, que é... Vai ser no Bruno Kiefer, que é um show da Tenente Cascavel, a partir das oito da noite, né? É um show com entrada franca, tem que pedir senha, que é da Secretaria Municipal de Cultura, né? do Estado. A gente tem, na quinta-feira, a gente tem... Puta, agora me perdi. A gente tem sexta-feira, em Canela, um projeto que é o Rock daqui, que é formado por quatro bandas. Vai ter show da Dejalmas, da Mari Martinez and Soulmates, e Sogro Inglês, que é uma banda de Canela, e também da Banda Guff, que a gente, no Bar Positive Music Bar, a gente reuniu... Quatro bandas fez um mini-festival e a gente tem esse apoio do Positive, que é esse bar de Canela, e a gente vai fazer um mini-festival lá. A gente tem também... Na semana que vem, por exemplo, o Sesc está promovendo a Semana do Rock lá no Teatro do Sesc, aqui no centro de Porto Alegre, na Avenida Alberto Bim, em 665, no dia 16, Rosa Tatuada, 17, Tequila Baby, e depois, no dia 18, Os Replicantes. Isso aí. Muito legal a programação do Sesc, né? Também, muito bacana. É, a gente... A gente também trabalha com a Banda Cartolas, eles... A gente conseguiu agendar uma turnê agora para eles no Uruguai. Eles foram... Estão indo hoje para lá para fazer quatro shows, junto com uma banda do Uruguai muito legal, que é quatro pesos de propina. A gente também tem... Dia 12, a Identidade vai fazer Portão e Bento Gonçalves, os dois... Portão vai ser um show na Praça da Cidade também, e em Bento, num bar, onde vai também se comemorar o Dia Internacional do Rock. Estão fazendo várias atividades aí ligadas a essa cultura do rock and roll. Obrigado, Lucas. Obrigadão pela tua participação. Valeu, obrigadão. Paulinho, continua com a gente. Continua. Daqui a pouco a gente vai ter o comentário do Paulo Moreira, que é o nosso comentário seminal sempre às quatro-feiras. E agora tem mais música e cinema na Agenda Cultural de hoje. A banda Clube de Mãos se apresenta hoje, às oito e meia da noite, no espaço Meme Santo de Casa. O grupo faz uma homenagem a Gilberto Gil, com canções comentadas, convidados especiais e participação do público. E estreia amanhã, no Santander Cultural, o filme Vicky e Flo viram um urso. O longa canadense apresenta a Vitória, uma mulher de 61 anos, que pretende viver na floresta com sua amante e ex-companheira de cela. Paulo, a gente estava falando do Dia Mundial do Rock. Daqui a pouco tem música ao vivo. Aqui na Estação Cultura com a cantora Carmen Corrêa. E agora a gente vai falar de Beatles, né? Vamos falar de Beatles. Estamos chegando no Dia do Rock, nada melhor do que falar de Beatles. E é uma curiosidade, né, Newton? Há 45 anos, praticamente, os Beatles terminaram e o interesse das velhas gerações, das novas gerações, das novíssimas gerações, se renova a cada instante. E não só nos discos, relançamentos e os caras descobrindo gravações dos Beatles lá no tempo da Alemanha, lá de Hamburgo e tal. O mercado editorial brasileiro está inundado de livros sobre Beatles. E tem de tudo, né? Tem livro sobre Brian Epstein, tem livro em quadrinhos, tem livro que conta a história dos Beatles, tem livro que conta a motivação de cada música dos Beatles. E agora saiu um livro muito interessante de um engenheiro de som chamado Geoff Emerick, que é o livro que se chama Minha Vida Minha Vida Gravando os Beatles. E a história é a seguinte, esse cara é um engenheiro de som que foi trabalhar na Emile John lá em 1965 e ele pegou os Beatles no momento exato da virada, quando eles saíam do She Loves You, do I Wanna Hold Your Hand, para coisas mais elaboradas, como o primeiro disco que ele gravou dos Beatles, que é o disco Revolver. E aí ele conta todo aquele final de carreira dos Beatles, as coisas técnicas e as invenções, as bolações que eles faziam para gravar discos como, por exemplo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é o disco mais aclamado da história do rock, conta todas as peripécias técnicas que eles tinham que fazer para poder acompanhar a criatividade de John Lennon e de Paul McCartney, especialmente, que eram os caras que estavam muito afim de mudar o som da banda e ele conta também coisas dos bastidores, coisas, por exemplo, como um belo dia durante uma gravação dos Beatles, chega um grupo de operários que montam uma cama num cantinho do estúdio. Essa cama para quem? Para Yoko Ono ficar deitada enquanto os Beatles gravavam o disco. A Yoko numa cama dentro do estúdio onde os Beatles estavam gravando. Quer dizer, tem detalhes como esses e conta toda o final da desagregação dos três principais compositores da banda, do John Lennon, do Paul McCartney e do George Harrison e que lá pelas tantas no final da carreira deles cada um ia gravar a sua música sozinho com o Ringo dentro do estúdio e eles praticamente não se encontravam. O livro é muito interessante. Incrível a curiosidade como essa que você contou agora da cama. Se a gente ver num filme parece que é ficção. É, parece que não aconteceu isso e o depoimento do Geoff Emerick é muito interessante porque ele conta não só as questões técnicas das gravações dos Beatles, como é que eles conseguiram fazer isso, como é que conseguiram fazer aquilo, como é que gravaram tal música, quem gravou, quem cantou, quem tocou isso, quem tocou aquilo, mas também essas peculiaridades do cotidiano da vida dos Beatles. O livro é muito interessante, vale a pena conferir, publicado pela Novo Século, Minha Vida gravando os Beatles do Geoff Emerick é a minha dica dessa quarta-feira. Bem, quer mais, Paulo Moreira? Toda, sempre de segunda a sexta-feira às oito horas da noite na rádio FM Cultura 107,7. Paulo, fica com a gente porque no próximo bloco tem música ao vivo com Carmen Corrêa sobre o show que ela faz hoje dentro do Centro Municipal de Cultura na Sala Álvaro Moreira. É um instante só. Tchau.